Eu me conecto no YouTube. Olá a todos e bem-vindos no YouTube. Então, estamos finalmente conectados aqui no Instagram, no YouTube, para nossa aula de francês básico de hoje. Na aula de hoje, a gente vai ver como melhorar a escuta de vocês a partir da música das As Jeveux, que é uma música muito conhecida. Vocês me pedem muito para fazer essa aula. Então, vamos lá. Então, é hora de começar aqui. Como funciona? Para você que está entrando aqui pelo Instagram, você só vai acompanhar o que eu estou falando. Você que está aqui no YouTube vai acompanhar o que eu estou falando e o que eu estou escrevendo e lendo também. Então, vale a pena, se possível, você entrar aí nas duas redes para poder aproveitar ao máximo a aula de hoje. Estou vendo que o meu computador, a bateria já está indo para o saco. Deixa eu já deixar aqui na mão, caso eu precise conectar. E eu quero saber quem aqui gosta da música das As, que chama Jeveux. É a música mais conhecida dela. Merci. Trouxeram o meu cafezinho. Merci, merci. Então, quem aqui gosta da música das As, que chama Jeveux, Jeveux, que significa eu quero. Vou colocar isso aqui na tomada e volto já. Só vou abaixar aqui. Foi. Então, muita, 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 muita gente me pede para dar essa aula sobre essa música. Já estou vendo aí como ela é difícil no final. O que é música? Deixa eu ver o que a Elia falou. Estou aprendendo ela, Elisa. Que legal, massa. Então, vamos lá. A gente vai entender hoje aspectos. E olha só, a Paula é uma das pessoas que me pediu essa música em Paulhau. A gente vai entender hoje aspectos de pronúncia e de, para melhorar a escuta e a pronúncia de vocês. Sempre quando a gente faz um treino de pronúncia ou de escuta, nunca é um treino de um lado só, né? A gente não existe treinar só a pronúncia sem treinar a escuta. Assim como não existe também a gente treinar a escuta sem treinar a pronúncia, tá bom? Então, quer dizer, até existiria, mas é importante que você alie as duas coisas para que justamente não fique muito um conhecimento compartimentado. Como se fosse um compartimento de escuta, um compartimento... Não, as coisas elas estão em comunicação. Então, vamos lá. Eu peguei aí a letra da música. Deixa eu deixar aberto aqui. Prontinho. E eu vou deixar aberto o nosso documento para a gente ir trabalhando. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma lei aí de direitos autorais em que eu não posso tocar a música aqui. Se eu tocar a música, depois a minha live ela é cortada. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai treinar com a Elisa cantando no alemã, mas também com... Eu quero pronunciar aqui para vocês, para vocês verem como que a gente fala essa música, para vocês pegarem os aspectos da pronúncia das asas e, em geral, porque que a gente fala de determinadas formas. Isso vai ajudar vocês a entenderem a música e isso vai, claro, ajudar vocês também a conseguirem cantar e a conseguirem falar francês melhor, com mais naturalidade, mais fluência, que é o que vocês querem, eu imagino. Decal? Eu amo suas aulas. Vocês estão sempre a gravação. Primeira aula ao vivo. Melissa Alckmin. Que massa. Seja super bem-vinda. Aliás, já que a Melissa me lembrou, mandem aí hashtag primeiros passos para quem está assistindo pela primeira vez na vida uma live do Avequilizar. Se você não está assistindo pela primeira vez na vida, então você talvez já esteja viciado ou viciada, então me mande, por favor, hashtag viciei. E se você é meu aluno ou minha aluna do curso completo de francês online Avequilizar, mande aí hashtag Avequilizar. Finalmente, se você está assistindo a gravação desta aula, me mande, por favor, hashtag Não Perco Nunca. D'acord? Então, temos muitas músicas aí para a gente fazer, passando para o caderno 3. Uau! Não, estou passando... Ah, a terceira aula. Entendi, entendi. Bom, vamos lá. Eu não vou ler muito os comentários de vocês para focar aqui na aula e depois eu volto às perguntas de vocês. D'acord? Então, primeira coisa, a música se chama Je Veux. Je Veux. Vamos deixar até dar uma poada aqui na linha, né? Será certinho. Pronto. A música Je Veux da Zaz. Je Veux que significa eu quero, eu quero. E a Zaz é o nome da cantora, na verdade é um nome artístico, ela chama Isabelle Joffre e aí o apelido dela é Zaz, provavelmente de Isabelle, d'acord? Então, vamos lá. Je Veux. Je Veux. Aqui a gente tem uma primeira questão aí de pronúncia, de escuta, que é um som diferente Je Veux e Vou. São duas coisas diferentes. Eu não sei se você está ouvindo diferente, mas você tem que ouvir diferente, que são duas coisas diferentes por aí. Então, é o que eu chamo de o E do francês, tá? É aquele E fechado, ã, 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 que parece um ã, mas não é a mesma coisa. Se você observar bem a minha boca, o som que sai é decorrente do formato da boca também. Então, Je Veux. Je Veux. 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 O que acontece dentro da minha boca? Isso também sempre é importante a gente perceber. Je Veux. Veux. Quando eu faço o som ã, que é o E em francês, o que eu tenho que fazer é dar uma abaixada na minha língua e afastar ela dos meus dentes. Quando eu faço ã, ã, a ponta da minha língua encosta. Todo mundo falando que parece comigo, né? Eu sei. Vocês sempre me falam isso. Eu gosto. Eu gosto das asas. Então, quando eu faço o som do ã, em português também, eu encosto levemente a ponta da minha língua nos dentes de baixo. E já quando eu faço o som do ã, 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 eu não encosto, tá? Então, eu vou pôr uma cor aí mais fechada, pra você lembrar, se bem que não dá muita leitura, né? Deixa eu testar fazer uma coisa. Aí, ó. Pra você lembrar que esse ã é o ã do francês, tá? Isso aqui eu peguei daquele site Letras Música, por isso que tá entrando assim. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou ler primeiro, e depois a gente canta aí junto, no final. Donnez-moi une suite aux rites, je n'en veux pas. Então, começa assim. Donnez-moi une suite aux rites, je n'en veux pas. E aí, na música, ela canta. Donnez-moi une suite aux rites, je n'en veux pas. Dirige-o de Saint Chanel, je n'en veux pas. E aí, o que que acontece? Se você prestar atenção, ela não fala muito separadamente cada pedacinho da palavra, né? Isso é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer. Quando a gente fala a nossa língua nativa, a nossa língua oficial, a língua materna, né? A gente corta muitas coisas porque a gente agiliza a comunicação. E em uma música, isso é amplificado ainda mais. Massa, a Elia compartilhando pra gente chegar a mil pessoas ao vivo. Super! A Elia é das minhas. Então, Donnez-moi... Vou fazendo a tradução só oral, tá? Pra gente trabalhar aqui a pronúncia e a escuta. Donnez-moi une suite aux rites. Rites é um hotel. Então, Donnez-moi une suite aux rites. Me deem uma suite aux rites, je n'en veux pas. Eu não quero. Eu não quero disso. Esse on aqui, ele tem um sentido e eu vou pôr sublinhado. Como é que eu vou fazer? Vou marcar aí de uma cor diferente. Vamos pôr assim, um laranja. Epa! A letra tem que ser preta. Isso aqui tem que ser laranja. Pronto. Então, esse on aqui significa o quê? Ele trata de algo que já foi mencionado antes, mas que pra não precisar repetir a palavra, eu posso substituir por on. No caso, ele está substituindo une suite aux rites. Ele está substituindo isto aqui, tá? Então, vamos pôr assim. Então, quando ele usa o on, que é o som de batata quente, eu estou substituindo une suite aux rites. Então, donnez-moi, donnez-moi, me dêem. Donnez-moi une suite aux rites, je n'en veux pas. Donnez-moi une suite aux rites, je n'en veux pas. E aí, a primeira coisa aqui de pronúncia, de escuta que vocês precisam trabalhar, é isso aqui. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Ela fica assim. Tem alguém que falou que ela faz os sons chiados. E sim, as asas, ela faz bastante os sons chiados. Mila, vou te deixar o e-mail aqui. Não sei o que que aconteceu. Por que que você não tá... Suporte. Então, ela faz bastante... Eu vou pegar aqui só pra mandar o e-mail pra Mila, tá? Suporte, arroba, vê que ele é exato. Mila FD Oliveira. É aí, o e-mail está aí. Me manda um ok pra ver se você recebeu. Então, ela faz esses j', ao invés de fazer ele mais vibrado, ela faz um pouco mais chiado. Então, fica praticamente assim, je n'en veux pas. Na verdade, eu não escuto ele ch', né? Aqui eu escuto ele mais vibradinho mesmo. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Mas a gente acaba grudando tudo. Então, ao invés de falar je n'en veux pas, fica algo meio assim. Je n'en... Opa! Je n'en veux... E aí, o e é o e do francês. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Então, repete aí comigo, pra você poder se habituar a essa sonoridade. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. E aí, o som, a gente vai repetir aqui. Vamos cantar juntos esse pedacinho. Só que eu preciso, na verdade, eu acho que eu preciso cantar mais uma... Falar mais uma frase pra gente conseguir cantar. É... De bijoux. De bijoux do Che Chanel. De bijoux... Então, ela sempre vai grudando uma palavra com a outra. De bijoux do Che Chanel. Je n'en veux pas. Então, aqui ela vai repetir essa segunda parte. Esse on aqui vai querer dizer De bijoux do Che Chanel. Então, é pra retomar isso tudo aqui. Tá? Pra não precisar repetir tudo isso. E bijoux são joias. Joias da Chanel. Então, vamos lá. Vamos pegar esse pedacinho aqui E treinar a nossa pronúncia. Então, eu vou falar. Eu quero que vocês repitam comigo. Pra Laiane, que tá perguntando como eu aprendi francês. Eu sou franco-brasileira. Minha mãe acabou de entrar aqui na live. Então, eu aprendi com a... Com a mamãe. Com a minha mãe. Donne-moi une suite aux rites. Je n'en veux pas. Des bijoux do Che Chanel. Je n'en veux pas. O que eu quero é que você foque aqui no je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Não é je n'en veux pas. É um pouco mais grudadinho. Je n'en veux pas. Então, o cantado fica. Donne-moi une suite aux rites. Je n'en veux pas. Des bijoux do Che Chanel. Je n'en veux pas. Aí, a gente vai continuar aqui. O que mais que ela não quer? Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Né? Aqui, novamente. Então, ela vai fazendo uma lista de coisas que... Você pode dar pra ela. E ela não tá nem aí. Como se fosse isso, né? O sentido da música é esse. É... Elle chante très vite. Elle chante très vite. C'est vrai. Donne-moi une suite aux rites. Je n'en veux pas. Des bijoux do Che Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? É... Donne-moi une limousine. Limousine. Então, ó. Lembra que a gente sempre tem trabalhado que o final das palavras terminou com o E. Eu corto o E. Eu não pronuncio. Então, é isso que vocês precisam fazer pra conseguir cantar esta música. Des bijoux do Che Chanel. Vamos marcar aqui o que eu não pronuncio. EZ. Vai ter som de E. Donne-moi une suite aux rites. Une suite aux rites. Olha só. Une suite aux rites. Tá? A gente provavelmente não vai conseguir trabalhar a música toda hoje. Mas, ao fazer isso aqui, vocês já vão entender como trabalhar pra conseguir cantar. Donne-moi une suite aux rites. Je n'en veux pas. Des bijoux. Aí, aqui, ó. Som de E novamente. Des bijoux. O X eu não pronuncio. Des bijoux. Des chez. Mais uma vez, som de E. É importante vocês perceberem quantas vezes Chanel. Aqui, no caso, Chanel. A gente tem que pronunciar esse L bem arredondadinho. Des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Et c'est que a gente já trabalhou aqui, a pronúncia diz que fica assim. Je n'en veux pas. Dônez-moi une suite aux rites. Opa. Dônez-moi une limousine. Viagei. Vou ver pro começo. Dônez-moi une.. Dônez-moi une limousine. Limousine. Lembrando que a U vai sempre ter som de U em Francês. Então, Limousine, Limousine. mousine. Jean Ferré quoi? Jean Ferré. Aqui, novamente, o que ela corta dessa palavra? Porque ela não fala Jean Ferré quoi. Não dá tempo dela falar isso dentro da música. E no dia a dia, a gente faz isso também. A gente acaba cortando esse E que tá aqui no meio. Então, ao invés de falar Jean Ferré quoi, a gente acaba cortando o E e falando Jean Ferré. Jean Ferré, Jean Ferré quoi? Vou pôr aqui pra vocês. Então, fica algo assim. Jean Ferré. Né? Imagina que esse é o R do francês. Jean Ferré quoi? Jean Ferré quoi? Jean Ferré quoi? Tá? Então, vou pular uma linha aqui só pra Jean Ferré quoi. Quero que você treine isso aí pra, é... O... A U som de quê? Onde que vocês estão vendo a U? A U som de O, mas eu não sei onde que vocês estão vendo a U. Quem aqui me perguntou? Elton, Elton. A U sempre vai ter som de O, mas aqui não tem, tá? Papá, papá... Aí, aqui, aquela partezinha lá. Então, vamos lá. Daqui até o... Do começo até aqui. Então, cantem comigo, não me deixem passar vergonha. Onde ver a minha escrita? No YouTube, galera. Era... Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de Chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une bimousine. Jean Ferré... Jean Ferré quoi? Aqui, ela fala ferré, hein? Vou tirar isso aqui. Ela fala ferré, senão não cabe na letra. Jean Ferré quoi? Papá, 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 papá. Mas aqui é importante que vocês saibam que isso aqui, ela pode tirar, né? Se não houvesse dentro dessa letra, assim, da métrica, ela poderia tirar o E. Da mesma forma, quando a gente fala no dia a dia, eu não preciso falar... Je ferré quoi? Eu posso falar... Je ferré quoi? Je ferré quoi? Tá? Sempre que eu falar isso aqui, percebam que é linguagem informal, tá? Opa, por que eu não consigo mudar agora aqui? Meu computador ficou louco, gente. Não sei a minha... Deixa eu ver. Não estou conseguindo escrever. Agora foi. Deixa eu ver se agora vai aqui, foi. Jean Ferré quoi? Então, ela pronuncia aqui. D'accord? Ela come tudo. Aqui, não. Ah, ótimo. Horrits. Horrits. Maravilha. Ainda bem que vocês se ligaram. Aqui tem o O, o nosso caminho. Maravilha. Então, A-U, som de O. O, O-U, som de U. A-O, A-U, som de O. Maravilha. Então, vamos à próxima estrofa. Offre-moi de personnel, je ferré quoi? Então, mais uma vez, essa história de Jean Ferré quoi, onde ela corta. Offre-moi de personnel, je ferré quoi? Olha aqui. Isso aqui, bem importante. Mais uma vez, ela vai praticamente fazer desaparecer o E aqui e vai falar s'né, s'né. Tá? Então, isso aqui, s'né pas pour moi, vai virar, deixa eu até copiar aqui, eu vou pôr aqui embaixo. Isso aqui, eu quero que vocês percebam que o som disso vai virar assim, ó, s'né, deixa eu pôr em português aqui, como seria, s'né pas pour, com R do francês, s'né pas pour moi, s'né pas pour moi, s'né pas pour moi, tá? Então, a gente viu que o E aqui, no caso, ela vai pronunciar, apesar de que ela poderia ter tirado, se não houvesse na letra, offre-moi, então aqui, E, Z, s'né de E. Offre-moi O, I, s'né de WA, WA, WA. Offre-moi du personnel, je ferré quoi? Je ferré quoi? Na verdade, ela faz a ênfase aqui, tá? Je ferré quoi, manoir. Manoir à Neuchâtel. é uma grande propriedade é uma cidade na Suíça muito rica a Suíça em geral tem essa visão de que tudo é muito rico a Manoar à Neuchâtel é uma mansão em Neuchâtel a Manoar à Neuchâtel ce n'est pas pour moi então é assim que você vai ler ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour moi vou tirar aqui para não confundir vocês ce n'est pas pour moi vou pôr assim pronto offre moi à la tour Eiffel Jean-Fleur offre moi à la tour Eiffel offre moi à la tour Eiffel tem que falar aí no ritmozinho offre moi à la tour Eiffel mais uma vez ZZ no final da palavra não pronuncio Z OI falo UAH que seja a cor é rosa UAH aliás aqui eu coloquei a cor errada né então esses códigos visuais vão nos ajudando a criar uma a perceber como funcionam os sons em uma língua OU a gente tinha colocado um verde UF Tour Eiffel Tour Eiffel como eu falo Torre Eiffel em francês Tour Eiffel Tour Eiffel gente tá cheio de letra em francês a gente não pronuncia vocês estão vendo eu tô pintando aqui pra vocês lembrarem que eu não pronuncio todas as letras que estão escritas vou comer o meu brownizinho que eu ganhei no café então não pronuncio todas as letras que estão escritas a palavra Eiffel você não vai falar UI UI na verdade ele vai me fazer abrir o som do UE então ao invés de falar UFEL eu falaria Eiffel 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 tá Eiffel 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 E aí aqui o que acontece eu praticamente grudo essas duas é o que a gente chama de liaison em francês liaison é quando uma palavra termina com um consoante e a próxima palavra começa com uma vogal então quando eu faço isso quando eu tenho esses casos eu grudo o som da primeira palavra com a segunda palavra então vai ficar Tour Eiffel Tour Eiffel tá vendo? eu vou grudar as duas coisas eu não falo separado e eu quero que vocês prestem atenção tudo bem essa palavra de qualquer forma eu pronunciaria o R mas eu não quero que vocês falem separado do tipo Tour Eiffel porque se você fizer isso não vai soar como um ritmo da língua francesa você precisa grudar deixar as coisas mais cadenciadas olhando para ver se não estão me olhando peio por aqui agora vamos ver o que ela quer e aqui é a parte importante aqui da nossa música que inclusive está escrita do jeito que eu quero que vocês leiam je veux de l'amour de la joie de la bonne humeur isso aqui não existe tá? em francês deixa eu sombrinhar aqui para vocês isto não existe e isto não existe na verdade essas duas formas de escrever aqui que ela pôs são exatamente a mesma coisa do que isto aqui então amor começa com A então eu não colocaria nunca nem o A nem o E nem a vogal então eu colocaria l'amour assim né deixa eu pôr aqui l'amour l'amour mas se eu quiser dizer amor eu quero amor eu preciso usar a palavrinha de em francês então ficaria de l'amour de l'amour mas eu não posso falar de l'amour porque não vai caber na música e aliás no dia a dia é isso que acontece a gente corta e é por isso que vocês têm tanta dificuldade de entender os franceses então ao invés de falar de l'amour que ficaria assim deixa eu tentar cantar com a frase correta fica difícil fica meio quadrado demais então para dar um swing a gente precisa aqui ela faz a diferença apoiando no E que tem aqui então presta atenção sempre que aparecer de l'amour de la joie você sabe que isso é só forma de escrever não existe isso é forma de escrever para mostrar que eu estou realmente cortando alguma letrinha aí no meio mas isso não existe em francês seria de l'amour de la joie d'accord então je veux de l'amour de la joie de la bonne humeur para quem está se perguntando o que ela está falando então vamos voltar aqui me deem uma suite no Ritz eu não quero isso joias da Chanel eu não quero me deem uma limusine eu faria o que com isso pá 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 me ofereçam para mim ofereçam-me funcionários personel seria funcionários eu faria o que com isso uma grande propriedade no Chatele na cidade de Soutuíça não é para mim ce n'est pas pour moi que a gente viu que falaria assim ce n'est pas pour moi offrez-moi la Tour Eiffel j'en ferai quoi me deem a Tour Eiffel e eu faria o que pá 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 aí a gente chegou na parte do que ela quer je veux de l'amour de la joie de la bonne humeur eu quero amor felicidade e bom humor eu quero amor e aí ela corta a letra E de la joie ela corta a letra E e fica de la joie e aqui ela não corta a letra E de la bonne humeur então por isso que o ritmo até muda aqui então je veux de l'amour de la joie de la bonne humeur ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur duas vezes aqui ela fez também então normalmente quando tem uma apóstrofezinha assim e que não exista em francês o certo seria a gente escrever assim ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur a frase significa não é o seu dinheiro que fará a minha felicidade ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur mas não cabe ela cantar isso ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur fica esquisito fica muito quadradinho então o que que ela faz ela tira as letras Z que somem muitas vezes na língua francesa então ao invés de falar ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur ela fala ué gente meu computador tá meio maluco ela fala ce n'est pas ce n'est pas tá então vai ficar uma coisa meio assim deixa eu não sei porque eu não tô conseguindo passar do outro jeito não pegou nada então aí fica assim ó é o mesmo som que a gente trabalhou lá em cima ce n'est pas né votre farei aqui não erre porque o e é o final da palavra a gente já viu que a gente não fala assim como eu não falo o t assim como eu não falo o s assim como eu não falo o s aqui assim como eu não falo o t aqui então ó muita coisa aí que eu não pronuncio ce n'est pas votre argent argent batata quente aqui então vamos pôr aí a cor da batata quente oficial real oficial batata quente ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur qui fera mon bonheur poxa Elisa como é que eu falo isso aí peraí que entrou batata quente em tudo aqui qui fera fra então aqui eu quero que você pronuncie esse A mais puxado qui fera mon mon bonheur como que é bonheur é o A da cara de vômito que a gente vem trabalhando se você não sabe do que eu tô falando é que provavelmente você não assistiu as minhas outras lives então eu te convido a entrar no meu youtube tem um canal tem uma playlist só de aulas básicas hoje a gente tá na aula 61 e aí você consegue entender porque que eu tô falando de cara de vômito é um truque aí pra você conseguir fazer esse som que não existe em português é o som ah ah tá qui fera mon bonheur e aí puxa o R no final ok Elia não entendi o seu comentário de francês falso amigo aonde ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur então a gente falou que significa não é o seu dinheiro que fará minha felicidade não é o seu dinheiro que fará minha felicidade aí de novo olha só moi o certo seria ela falar moi je veux crever les mains sur le coeur mas ela não fala isso ela põe uma apóstrofe aqui pra mostrar que ela tá comendo uma parte da palavra e aí fica moi je veux je veux moi je veux crever je veux crever je veux crever quero que vocês treinem isso aqui nosso grande assunto da aula de hoje opa o que que eu fiz gente vou voltar o grande assunto da aula de hoje é isto aqui é quando a gente tira uma letra pra realmente conseguir pronunciar como os franceses pronunciam no dia a dia deles então je veux je veux je veux tá falando não é je veux não caberia na música falar moi je veux crever la main sur le coeur então ficaria moi je veux crever la main sur le coeur quando existe a letra E você não pronuncia não é regra oficial porque aqui por exemplo eu pronuncio crever crever tá mas muitas vezes é isso que os franceses cortam pra agilizar a comunicação então eu fico cantando até aqui vocês vão barrigir de mim dê-meu 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 ce n'est-meu dê-meu 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 eu quero moi je veux crever la main sur le coeur e o que eu quero é morrer a mão no coração que é uma forma de falar simples de uma forma simples eu não preciso de tanto essa é a grande mensagem dessa música tá Dani tenho sim pode ficar tranquila e segue a minha playlist que você vai gostar continuando allons ensemble aí o que acontece aqui ela faz então aqui importante aí vocês vão me falar ué mas ela tá sendo super informal cortando um monte de coisa e aí de repente ela faz a liaison é pra vocês verem que não tem nada a ver uma coisa com a outra quando a gente faz a liaison não é uma questão de formalidade é uma questão de agilidade na língua e aí é isso que vocês precisam começar a pegar pra vocês conseguirem pronunciar melhor falar melhor vocês precisam começar a pegar esses truquezinhos da língua que só que nativos sabem não só nativos sabem mas que só nativos e que só pessoas que estão muito acostumadas a falar a língua é que tem o costume de realmente tirar algum pedacinho da da língua no caso aqui allons ensemble não é formal gente mas é pra gente agilizar a comunicação então aqui você vai grudar os dois e vai fazer o som como se fosse um Z allons ensemble allons ensemble até isso me lembrou do hino nacional francês né que tem allons enfants de la patria é claro que aí é outro contexto né e aí também a gente fazia allons enfants e aqui é allons ensemble então se a gente tem a palavra que termina com S uma próxima palavra que começa com vogal eu grudo o som das duas em francês essa aula sim ficará disponível depois na nossa playlist de aulas básicas de francês allons ensemble olha só corta o E aqui no final pra que que tem um E tá tem um E mas a gente não pronuncia découvrir aqui você precisa falar este R não pule o R de jeito allons ensemble découvrir dá uma arranhadinha aí na garganta découvrir ma liberté aqui eu preciso que você também pronuncie o E porque tem um acento então importante a gente falar esse E então aqui é daquele E que é o mesmo que a gente viu diversas formas da gente escrever no final da aula quando a gente fizer a revisão eu vou mostrar pra vocês que é o mesmo que está aqui oublier oublier donc tous vos clichés bienvenue dans ma réalité então vamos retomar esse pedacinho mas je vais crever la main sur le coeur allons ensemble découvrir ma liberté aquela pronuncia é tudo certo oublier donc tous vos clichés tudo assim é claro que tudo menos os S né que a gente de qualquer forma não pronuncia em francês então de resto ela pronuncia tudo certinho não tem nada que ela esteja cortando que caracterize linguagem informal aqui esse donc precisa falar esse C tá não pode pular esse C bienvenue 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 a usar a usar uma linguagem mais informal j'enémar de vôblier aqui 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 é mais acelerado aqui eu quero ver quem é que consegue j'enémar de vôblier de vôblier de vôblier fala mais devagarzinho pra vocês pegarem o ritmo tá então eu não sei porque que eu não tô legal esse negócio não sei o que que tá acontecendo aqui no meu computador olha eu digito e não vai eu não sei o que que é o aqui bom o que eu quero que vocês falem é dvô dvô ban dvô ban então a gente vai pegar esse trechinho aqui apenas esse trecho dvô ban manier tá dvô ban na verdade tem que pegar a palavra manier também e a gente vai repetir isso aqui algumas vezes j'enémar j'enémar tá esse começo j'enémar ou seja estou de saco cheio j'enémar j'enémar aqui ó liezo grudo esse com esse eu não falo j'ené mas eu falo j'ené 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 j'enémar e aí depois dvô ban manier j'enémar ou seja se você prestar bem atenção isso aqui seria um dvô não estou conseguindo escrever não sei o que aconteceu com o meu teclado deu pau aqui mas aqui seria um d-e dvô ban manier mas eu vou cortar o e porque é uma linguagem mais informal mais rápida então o que eu quero que vocês percebam é que o d ele vira só um estalinho dvô 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 faz aí um gesto e fale isso várias vezes dvô ban dvô ban e aí vai aumentando palavra por palavra primeiro você vai pegar só dvô e vai falar dvô 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 tá tem que passar aí do d pro v dvô 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 depois a gente vai pegar a palavra ban então vai ficar dvô ban dvô ban dvô ban dvô ban tá repetindo aí comigo vocês não estão me deixando aqui pagar a mic sozinha dvô ban dvô ban dvô ban dvô ban tá e aí depois a gente tem manier manier aqui eu não falo nem o e nem o s ao final eu não sei porque eu não estou conseguindo digitar eu devo ter travado o meu eu nem sei como é que faz isso é bom j'enémar dvô ban manier j'enémar dvô ban manier então a gente vai repetir algumas vezes antes de cantar j'enémar dvô ban manier j'enémar dvô ban manier j'enémar dvô ban manier j'enémar dvô ban manier c'est trop pour moi o que significa isso eu estou de saco cheio dos seus bons ou dos bons modos de vocês pode ser no plural ou formal mas aqui no caso deve ser plural eu estou de saco cheio dos bons modos de vocês isso é demais para mim é isso que ela quer dizer j'enémar dvô banier c'est trop pour moi aí ela vai mostrar que ela faz tudo o contrário moi je m'en j'avais clémin je suis comme ça e aí aqui chegou outra parte importante em relação a esse je suis tá é ótimo Elia Carvalho é isso aí é que eu não sei porque eu não eu não sei o que aconteceu com o meu teclado eu não consigo mais digitar então a gente vai fazer esse treino assim mesmo na escuta mesmo na cara e na coragem moi je m'en j'avais clémini moi je m'en j'avais clémini ou seja eu eu como com as mãos eu eu como com as mãos ela acabou de falar eu não aguento mais as boas maneiras de vocês isso é demais para mim eu eu como com as mãos e je suis comme ça isso aqui seria je suis comme ça como ela fala de uma forma informal vira je suis je suis então você pode imaginar eu não vou conseguir escrever que é um c-h-u-i-s je suis nem precisa pôr o s no final je suis je suis bem enchiado mesmo tá isso é uma forma que a gente usa muito para falar de forma informal ao invés de falar je suis vira je suis mas eu quero que vocês tomem cuidado porque isso só pode ser usado em contextos informais da língua então vamos retomar aqui para a gente conseguir j'en ai mar de bonne manière c'est trop pour moi moi je mange avec les mains et je suis comme ça ela não fala je suis comme ça não caberia ela fala olha só moi je mange avec les mains et je suis comme ça não cabe então ela fala je suis comme ça je parle de novo então o je muitas vezes na linguagem informal ele vira um chiado je 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 parle je parle je parle je parle mesma coisa aqui je parle fort je suis franche excusez-moi pa-pa-da-pa-pa-da-pa-da então olha só aqui é curioso porque o primeiro ela fala je parle je parle je parle mas no segundo ela fala je suis franche je suis franche je suis franche ela se para então ela poderia falar Elisa je suis franche poderia mas no caso na música dela ela precisava de um som a mais então ela manteve je suis franche tá então quero que vocês percebam essa história de linguagem formal ou informal é raro a gente transformar todos os je em ch é difícil porque realmente ficaria muito informal pouco como um adolescente fala e aqui que eu saiba a maioria de vocês não são adolescentes então vocês não falariam desta forma mas vocês podem cortar alguns e fazer uma alternância para acelerar a comunicação de vocês então ficaria gente eu não estou afinada então aqui significa acabou a hipocrisia eu eu tô dando fora daqui eu tô dando fora daqui e aí mais uma vez ela transforma o je em é sempre entre um j e um é um som intermediário aí entre os dois quero que vocês repitam isso e aí depois finir de hipocrisie eu me casse de lá eu me faço de lá essa expressão eu me casse de lá significa eu vou dar um fora daqui eu me casse de lá eu me casse de lá é uma expressão bem formal eu tenho mal de longos de bois me eu já vou aqui se eu não eu está tranquilo é eu e eu com Eu falo forte e sou franca. Desculpe-me. Fini o hipocrisia, eu me fico de lá. Eu tenho medo das línguas de bois. Olha-me. Aí, depois, continua. Eu tenho medo das línguas de bois. O que é isso? Eu tenho medo de ver tudo lá em cima. Eu tenho medo significa... Estou de se acolher. Estou de se acolher. Francho. Eu não traduzi. Eu falo forte. Deixa eu voltar. Então, desculpe. Moi, je mange avec les mains. Je suis comme ça. Que a gente viu que seria... Eu como com as mãos e eu sou assim. Aí, depois, je parle fort. Je parle fort. Eu falo alto. Je parle fort. Je suis franche. E eu sou franca. Eu sou sincera. Eu falo alto. Eu sou sincera. Seria isso em português. Eu falo alto e eu sou sincera. Excusez-moi. Me desculpem. Fini l'hipocrisia. Moi, je me casse de lá. Acabou a hipocrisia. Eu estou dando fora daqui. Jean-Nemar de langue de bois. E aí, Jean-Nemar, eu estou de saco cheio, de langue de bois. Langue de bois são os linguarudos, as pessoas que caguetam, que vão falar dos outros. Então, être un langue de bois é ser um caguetero. Então, Jean-Nemar de langue de bois significa... Eu não aguento mais o saco cheio desses linguarudos, no sentido de pessoas que ficam falando das outras. D'accord? Então, Jean-Nemar de langue de bois, regardez-moi. Olhem pra mim. Olhem pra mim. Regardez-moi. Olhem pra mim. E sim, a Elia está falando que tem muito de me casse de lá. De me casse. Nem precisa ser de lá, né? De lá é daqui. Mas muitas vezes em séries, em contextos informais, vocês vão ouvir muito. De me casse. Estou dando fora. Eu dou fora. E aí, olha que curioso. De novo, ela tirou o e. De tut. Ao invés de falar de tut, de tut, ela fala de tut, né? Ela faz um monte de percussivo aqui na língua. De tut. De tut. B, T, T. De tut manier, je vous en veux pas. E aí, aqui... Será que eu vou conseguir? Eu não sei porque as letras não... As minhas letras não funcionam. Que droga isso. Então, bom, vamos lá. De tut manier, je vous en veux pas. Je vous en veux pas. Esse en é uma expressão. Envoar à quelqu'un. En veux... Eu não estou brava com vocês. De tut manier, de qualquer forma, de todos os modos, de qualquer maneira, de tut manier, de qualquer forma, je vous en veux pas. Eu não estou brava com vocês. Je suis... Je suis comme ça. E eu sou assim. Então, mais uma vez, je vous, je vous... Eu não falo je vous en veux pas. E assim como eu não falo je suis comme ça na música, tá? E aí, ela corta essas letras. Então, o certo gramaticalmente seria de tut manier, je ne vous en veux pas. Et je suis comme ça. Mas ela não usa nem sequer a primeira parte da negação. E aí fica de toute manière, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Chui. Sempre que vocês verem isso aqui, vocês vão pronunciar chui. Chui. Como se fosse ch... Eu não sei o que aconteceu. Eu queria poder escrever. Não estou podendo. Mas seria c-h-u-i. C-h-u-i. Então, escreve aí. Chui comme ça. Chui comme ça. Aí, ela repete. Chui comme ça. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-ra. Vamos lá que a gente tem mais algumas páginas. Ih, não vai dar, gente, para a gente terminar. É muita coisa. Mas tudo bem. Vai voltar um refrão. Je veux de l'amour... Vou passar rápido aqui. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Porque a gente já viu isso, tá? Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Obliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Refrain. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Refrain de novo. Je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble. Donc, eu répete tudo. Repete tudo. Repete tudo. Deixa eu ver se tem mais algum final. Mas eu acho que não tem, não. É isso. Então, ela repete isso até o final. D'accord? Então, eu não sei por que eu não consegui mais escrever aqui. Mas espero que vocês tenham gostado aqui. Grande lição da aula de hoje. É vocês perceberem que na linguagem informal, na linguagem do dia a dia, a gente acaba cortando a letra E muito mais do que a gente faz na linguagem mais formal. E aí, muitas vezes, quando a gente tem um J, vira JV, JV, né? Vira um C, vira um chiado, vira um J, vira um CH. Então, eu quero que vocês percebam isso. E que vocês passem a usar isso quando vocês estão falando de forma informal. Como que vocês vão fazer isso? Treinando com amigos. Mandou mensagem de texto? Corta a letra E. Isso pode ser tanto no escrito quanto no oral. D'accord? Então, agora, convido todos vocês a irem ouvir a música da Zaz, que chama Je veux, eu quero. E aí, cantar junto com ela. Coloca a letra e cantem junto com ela. E voilà. Então, Elisa, é isso que eu quero que eu já te faça a mesma coisa com aquela versão do Sulman. Oui, de Ben, non que le sol. Oui, 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 Béa. J'aime beaucoup cette chanson, je ferai. Je ferai. Acabei de fazer o que eu falei pra vocês, o que eu ensinei pra vocês. D'accord? Alors, mes amis, voilà, voilà. Então, muito obrigada a todo mundo. Un gros bisou. Et à très bientôt. Lembrando que amanhã tem mais aula às 11 horas da manhã. Aula básica de francês. Gros bisou. Et tchau, tchau. Bisou. Vou fechar por aqui também.